Cheguei! E aí, queriduxas e queriduxas, tudo bem? Tudo certo? Estudaram a aula anterior de arte pública? Então eu venho nessa aula aqui aprofundar um pouco mais e vou entrar em duas vertentes aí, muito legal. Eu vou entrar em grafite, pichação, as origens do grafite e da pichação e algumas intervenções aí nas ruas. E alguns artistas principais, beleza? Espero que vocês gostem da aula, peguem o caderno, as anotações para a gente tirar nossas dúvidas posteriormente, beleza? Beijo! Que Deus quiser! Arte pública. Então vamos lá, gente? Arte. Lembrando de alguns conceitos rapidinhos da outra aula aí. Arte pública, né? Ou arte de rua, ou arte urbana, ou street art. É aquela arte que acontece nos espaços públicos, nos locais públicos. Onde a maioria das pessoas tem acesso, onde elas estão andando, passando o dia todo. Estão aí, né? Praças, ruas, né? Qualquer local aí. Tudo bem? Ela é uma arte livre, né? Não tá atrelada a nenhum padrão estético. Toda vez que eu falo livre, né? Eu lembro livre estou. Livre estou. Livre estou. Livre estou. Não posso mais segurar. Livre estou. Nossa, péssimo, né? Mas tudo bem. Lembro da Frozen. Ela é uma arte que não tem um padrão. Ela não tem uma técnica. Ela é só pintura? Não. Ela é só escultura? Pode ser qualquer coisa. Pintura, escultura, desenhos, né? Pode ser colagem, pode ser teatro, pode ser intervenção, pode ser instalação. Qualquer coisa. É livre, né? O artista é livre pra criar nos espaços públicos. Aproveitar dele. Tá? E aí vem uma definição muito importante que eu já trouxe pra vocês e que ela vai aparecer o ano inteirinho, né? Que é intervenção. Professora, o que é intervenção? Intervenção militar? Nem pensar. Nunca, nunca, em hipótese alguma, pense desse jeito. Intervenção, né? É intervir, é provocar, é estranhar. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu estou um belo dia andando pela minha rua, meu caminho pra escola todo dia, né? Estou lá caminhando e um belo dia chega e eu tenho uma vaca de fibra de vidro enorme, né? Essa vaca está vestida de biquíni, deitada no meio da rua. E aí? Ela nunca estava lá. De repente ela apareceu. O que vai acontecer? Qual é a minha reação? Não sei vocês, mas eu vou ficar tipo, what the fucker? O que é isso? O que está acontecendo? De onde apareceu essa vaca? Por que ela está fazendo aqui? Quem colocou, né? Então esse estranhamento, essa provocaçãozinha aqui, não é provocar briga, viu gente? É provocar esse, hum, esse comichãozinho de saber o que está acontecendo. Tudo bem? Lembrando de outra imagem que vocês já viram, vamos lembrar do túnel, né? Do Alexandre Órion, né? Do túnel. Um belo dia eu estou passando pelo túnel ali, né? Estou vendo o túnel. O meu túnel está normal, um belo dia esse túnel aparece cheio de caveira. E aí o que vai acontecer? What the fucker? O que está acontecendo comigo? Um exemplo que eu trouxe para vocês de artistas que trabalham com intervenção, né? Que trabalham com arte pública. O Uruk. O Uruk. Eu lembro do Uru, do professor Sérgio, né? Quem conheceu o professor Sérgio, conhece o Uru. Ele aproveita do... Voltando aqui para o Uruk. Aqui o Uruk. Não sei se eu falei essa pronúncia correta, mas foi essa que eu encontrei ali no Google. Esse artista, ele aproveita dos espaços públicos para criar suas intervenções. Olha só que interessante. Eu sei que eu estou no meio de uma aqui, né? Mas olhem para as outras. Ele usa a parede para fazer uma fábrica. O cara do Simpson que está preso. Da faixa de pedestre. Como se os bichinhos estivessem empurrando. Sensacional, né? O Eduardo Sour, que é o Eduardo Sour, é um artista brasileiro. Eu acho ele sensacional, super criativo. E ele tem um TEDx dele, TEDxX dele, onde ele explica a origem, a ideia que ele teve. Como que foi a ideia inicial dessas intervenções. Da onde partiu essa ideia dele ser artista. Que eu acho sensacional. Eu vou colocar aqui embaixo nos comentários para vocês depois. Assistam. Como complementar da nossa aula. Eu acho incrível. Tudo bem? É um vídeo que eu sempre passo em sala de aula para os alunos. E devido a essa, né? A gente tem que otimizar aqui nosso assunto. Mas eu vou deixar aqui embaixo para vocês assistirem. O Benkst. Benkst é outro fanfarrão, trollador, né? Em inglês. E ele aproveita dos muros da cidade. Ele faz algumas intervenções por aí. E ele é incrível. E eu vou falar um pouco sobre ele na aula de hoje também. Então, vamos pensar. Vamos pensar. Qual será que foi a origem do grafite? Vamos pensar aí. Qual será que... Quem teve a primeira ideia de pintar na parede? Da onde veio essa ideia de pintar em parede? Onde vocês já viram alguém que pintava em parede? Muito tempo. Muito antigo. Da onde? Vamos lá? Vamos pensar? Ó. Só aqui no reloginho. Um tempinho para vocês pensarem aí. E aí? Pensaram? Da onde será que vem a ideia de pintar nas paredes? Quem falou? Caverna? Acertou, né? Os homens das cavernas foram os primeiros a utilizar a caverna como meio de expressar sua arte, né? E eles usavam sangue, gordura animal. Eles pintavam cenas do dia a dia, cenas de caçada. Tudo com uma intenção aí. Dá uma estudada aí. Eu acho bem legal. Foram os primeiros a utilizar a parede como meio de expressão. Olha só que legal. E aí eu trouxe para vocês aqui um link, né? Da caverna de Lascaux. Eles têm um tour virtual pela essa caverna. Que a gente consegue ver essas pinturas em 3D. Sensacional. É só vocês entrarem no link. Eu vou disponibilizar ele aqui embaixo de novo depois para vocês. E eu acho incrível, né? Então, acessem esse link para vocês fazerem esse tour virtual pelas cavernas. Pelas paredes da caverna. E fica atento aí que é uma matéria interdisciplinar de patrimônio cultural, história e arte. Tudo bem? Eu acho que o Enem adora coisa assim e o grafite já caiu no Enem. O Banksy, como eu já falei para vocês, né? Ele também fez um grafite, né? Trazendo essa referência dessa arte rupestre. E olha só que engraçado. Um homem apagando a arte rupestre. O que será que ele quis... Qual será a referência que ele quis trazer para a gente, né? Será que se a gente apagar grafite, a gente também está apagando arte, né? A gente está apagando história. Então, ele traz essa pintura, né? Essa referência, essa relação de passado e futuro. Olha só que interessante, né? Como a gente pode fazer uma relação de como os grafites também retratam cenas do cotidiano, do dia a dia. Também pode ser história, né? Eu acho sensacional esse artista. Mais um exemplo que eu trouxe para vocês aí é da cidade de Pompeia. Quando a cidade de Pompeia foi coberta pelos cinzas do vulcão Vesúvio em 79 a.C., né? Os arqueólogos atuais conseguiram escavar e encontrar paredes cobertas de grafite. Olha só que interessante. Cobertas de propagandas políticas, de poesia. Grafite será o pichação, não? A gente vai chegar nesse conceito aí. De xingamentos. Então, olha só que interessante. O grafite, né? A pichação não é algo moderno, algo atual. E mais um exemplo para vocês é o muralismo mexicano, né? O muralismo é a técnica de se pintar em muros. Oh, o Revisor Amanda, pelo amor de Deus, né? Sim. No século XX, tá? O que causou esse esterda de alhaço, esse pontapé inicial, foi a Revolução Mexicana de 1919. E os artistas foram levados a se expressar, né? Devido a essa revolução. Vocês sabem que a arte está muito ligada a contextos sociais e políticos. Então, essa revolução aí fez os artistas despertarem o seu senso crítico nos muros da cidade, né? E explorar essa temática social aí. Alguns artistas como Diego Riviera, acho que não está aqui para vocês, está aqui, ó. No próximo. Diego Riviera, David Alfaro, José Clemente, Orozoco, né? Foram conhecidos como os três grandes. Olha só que legal. E um detalhe aí, Diego Riviera foi o marido da Frida Kahlo. É interessantíssimo. Eu acho um artista sensacional. E no Brasil, né? Aqui, ó, uma imagem do David Alfaro Siqueiros. E no Brasil, a gente tem o nosso grande Cândido Portinari, que foi um grande muralista. Esse mural, Guerra e Paz, ele está na ONU, na sede da ONU. Ele mede 10 metros por 14. Ele é enorme. Olha só o tamanho dele perto das pessoinhas. Então, o Cândido Portinari foi um dos artistas brasileiros que mais trabalhou também a técnica de mural. Vou ter trabalho para editar. O grafite e a cultura hip-hop. Bom, não sei se vocês já fizeram essa referência e já puxaram quando eu falei a palavra grafite. Mas o grafite está muito ligado à cultura hip-hop, tá? Então, o grafite, né? Ele expressa a opressão da humanidade. Ele expressa a voz dos menos favorecidos. Reflete a realidade das ruas. Os temas são sociais. Por isso que ele conversa tanto com essa galera aí. E ele é tão interessante para a gente. Porque ele fala a nossa linguagem, né? Não é uma arte tão elitizada. Que você precisa de muita interpretação para a gente entender. Ele é uma arte mais popular que a gente entende. Então, é... Diferente de pichação, né? Que o grafite, além das letras, ele vem com uma pintura, né? Ele ganhou espaço nas grandes cidades. Nos muros das grandes cidades. Nos vagões de trem, nos viadutos, nas vias expressas. E ele ainda continua sendo uma arte marginalizada. O que é uma arte marginalizada? É uma arte marginal. É uma arte mal vista. Mal olhada. Confundida com pichação. Confundida com pichação. Confundida com transgressão. Confundida com sujeira. Eu acho muito legal quando eu vou falar dos gêmeos para vocês. Tem um documentário que eles fizeram que se chama Cidade Cinza. Que eu acho incrível. Vou deixar aqui embaixo também. Os jovens começaram a deixar suas marcas na parede da cidade de Nova York. Mais ou menos 1970. E essas marcas, né? Com o tempo, elas evoluíram para desenhos. E aí o nome grafite. Grafite? Grafite do italiano, né? É o nome dado às inscrições feitas nas paredes do Império Romano. Vamos lembrar lá da cidade de Pompeia. E aí considera-se grafite uma inscrição caligrafada. Um desenho pintado. Tá aí? Marca essa diferença. A gente grifa isso. É um desenho. É uma pintura. É uma inscrição. Sobre um suporte que normalmente é a parede. E aí, no Brasil, ele apareceu mais ou menos em 1970. Na grande cidade de São Paulo. Influenciado por essa cultura dos Estados Unidos aí. Que veio. Norte-americana. Que a gente fala que veio influenciando essas pessoas. A cidade de São Paulo é uma grande metrópole, né? Então, muitas pessoas passam por ali. Então, 1970 foi onde explodiu o grafite no Brasil. Tudo bem? E aí a gente vai falar de pichação. Arte ou vandalismo? E aí, gente? O que vocês acham? Eu não acho nada! O que vocês pensam? Quando que o grafite, ele vira... A pichação, ele vira arte? Quando que a pichação, ele vira arte? Quando a pichação é vandalismo? Muitas pessoas acham que a pichação é uma má arte. Porque é a maneira do homem se expressar. Muitas pessoas acham que a pichação é vandalismo. Né? Então, e vocês? O que vocês acham? Vamos pensar um pouquinho aí? Bom, pichação, né? É o ato de escrever, rabiscar sobre muros, fachadas, inscrições, usando tinta spray, dificilmente removível. Mas, no geral, são escritas, frases de protestos, declarações. Mas, onde está aí a questão da diferença da pichação para o grafite? A pichação está no ato de você transgredir uma lei, de você sujar, de você riscar sem autorização. O grafite, muitas vezes, ele é autorizado. E a pichação, não. Ela vem no ato de sujar. Mas aí vem minha pergunta, né? Se eu pego um grafite e faço em um local não autorizado? Se eu faço um mural bonito, num local não autorizado? Essa é a discussão que o filme Cidade Cinza faz para a gente e eu gostaria muito que vocês assistissem. Até onde está o limite entre bonito e feio, entre arte e transgressão, né? Ontem grafite e pichação. E eu acho sensacional essa conversa, porque dá muito pano para a manga, é muita conversa, dá muito tric-tric e é incrível. E já foi tema de vestibular e eu acho bem interessante. Aqui, né? Alguns exemplos de pichação, tá? O interessante é que algumas gangues têm suas próprias letras, né? Tem um documentário que eu assisti, onde os pichadores, quanto mais alto, melhor para eles. Essa sensação de adrenalina. E uma gangue respeita o picho da outra. E olha que interessante. Se um pichar por cima do outro, as gangues chegam a ter disputa de briga, morte, sai morte. Isso é macho ruim. Quase animal, territorialista, né? E aí, a pichação no Brasil, por definição, é feita em locais proibidos, né? À noite, em operações rápidas, sendo tratada como um ataque ao patrimônio privado. Portanto, seu autor está sujeito à prisão e multa. E vou mostrar para vocês aqui a lei, né? Para vocês entenderem. A lei 9.605, de 1998, artigo 65. Pichar ou pôr outro meio, compuscar edificações no monumento urbano. Então, eu falo sempre com meus alunos. O ato de pichar está em colocar a tinta. Lembra lá do Alexandre Orwell? Ele não estava pichando porque ele estava tirando, ele estava limpando. Por isso que é chamado de ecotecning ou grafite verde, né? Porque ele não põe tinta, ele só limpa. Então, lá embaixo, olha só no primeiro parágrafo. Se o ato foi realizado em monumento ou coisa tombada, esse conceito vocês já viram também que é tombado, que é validado como um patrimônio público, em virtude do seu valor artístico, arqueológico e histórico, a pena é de seis meses a um ano de detenção e multa. Aí vem a minha pergunta para vocês. Será que os juízes estão interessados em prender pichador? Será que é interessante prender pichador? Que tipo de pena se aplica a essas pessoas? Que tipo de pena se aplica a uma pessoa que foi pega pichando? Então, quem falou tipo de pena alternativa, como pagar a cesta básica, né? Limpar a própria pichação, pensou corretamente. O juiz prefere essa pena alternativa porque, vamos pensar assim, a pessoa vai prender um pichador e vai sair assassino. O problema é quando é reincidente, né? Essa pena que pode ser preso vai de três meses a um ano de multa, né? De cadeia ou multa. Então, aí está explicando aí esse crime contra o patrimônio cultural, onde está a pichação, tudo bem? E olha só que triste, né? Em 2016, o monumento às bandeiras, lá em São Paulo, conhecido como Empurra, Empurra, né? Ele amanheceu pichado. Esse monumento das bandeiras, quem fez esse monumento, é uma escultura representando os bandeirantes, né? Simbolizando os bandeirantes. Quem fez foi Vitor Brecheret. E ele é um monumento, né? Que simboliza o avanço de São Paulo. E ele amanheceu totalmente coberto com tinta. Dizem que viram o casal com um jato de tinta, assim, tipo, deve ser tipo um vape, né? Não sei. Passando pelas ruas. Não foi só esse, não. Foram vários que foram sujos e cascas de ovos, resto de tinta. E foram pichados. Foram vandalizados. Olha só. Então, eu acho isso muito interessante, porque nos faz refletir, né? Sobre a questão patrimonial. Será que as pessoas sabem quem são esses monumentos? As pessoas que fizeram? Por que eles estão ali, né? Então, eu acho, por que a gente deve respeitar? Por que a gente deve cuidar? Muitas vezes as pessoas já perderam esse senso de cuidado, porque não sabem, não tem significado pra eles. Não sabem nem o que tá ali. E eu acho muito interessante pra vocês aí anotar esse ponto. E olha só que legal. Outro ponto sobre o grafite que eu trouxe pra vocês, outra curiosidade, é sobre o Muro de Berlim, tá? A construção do muro foi visto pelo Ocidente como uma afronta, né? O Muro de Berlim, ele dividia a Alemanha em Oriente e Ocidente. Ele foi construído em 1961 e derrubado em 1989. Ele dividia a Alemanha em Ocidental e Oriental, três metros de altura. E ele dividia a Alemanha, esse muro é na Alemanha capitalista e na comunista. E o que é mais interessante? Do lado capitalista, ele era todo, onde era mais livre, né? Ele era totalmente grafitado. Ele era uma galeria em céu aberto. E do lado mais rígido, do lado comunista, do lado mais severo, ele era branco. Isso é muito interessante, né? Esse muro impediu... Posso até deixar um link pra vocês aqui embaixo sobre o que foi o Muro de Berlim, né? Ele foi o marco da Guerra Fria, ele dividia a Alemanha em duas partes aí e não deixava nenhum lado passar pro outro. Achei que sensacional. E olha as imagens, né? Aqui é a imagem do muro e aqui é a imagem do muro limpinho. E hoje é ponto turístico ali na Alemanha. Aqui é uma imagem de quando esse muro foi derrubado. Tem um vídeo na internet sensacional, do Jornal Nacional, acho que era... Que é o Pedro Bial, tá lá no dia, né? As pessoas fazendo festa com malas de um lado pro outro, felizes, cantando que esse muro foi derrubado. Olha que sensacional! E olha como ele era grafitado, né? Que é importante a gente fazer uma distinção, né? Uma diferença entre grafite e pichação. Grafite, ele é reconhecido como arte, né? Passa a integrar até as posições de nível mundial. Eu vou dar um exemplo dos gêmeos grafiteiros pra vocês aí. São irmãos grafiteiros brasileiros que levam sua arte pro mundo todo. Tem outros também que eu vou mostrar pra vocês. E a pichação, ela é um ato de vandalismo. Ela é uma transgressão, né? É um ato de sujar, de atravessar, de exceder, de tapassar. E principalmente de provocar a outra pessoa, de invadir o espaço alheio, tudo bem? O grafite, normalmente, ele é autorizado. E a pichação, ela não é autorizada. Mas aí tem aquela reflexão, né? Hoje em dia tem um termo que eu acho muito curioso. O grapicho, né? Quando você aproveita os espaços públicos, os locais, pra fazer grafite mesmo, pintura. E aí, quando for chegar lá nos gêmeos, eu vou falar pra vocês um pouco mais sobre isso. E aí, eu trouxe agora alguns artistas e algumas obras de arte urbana. O primeiro artista que eu trouxe pra vocês é o Banksy. Banksy, né? É um artista grafiteiro que até hoje ninguém sabe o quem é. Ninguém sabe a identidade do Banksy. E ele faz esses grafites aí pelo mundo, né? E esses trabalhos são extremamente ácidos. Ele faz uma crítica social ferrenha. Ele faz denúncias. Ele é satírico, né? E ele tem essa identidade secreta. Muitas pessoas pressupõem aí que é um cara de uma banda, que eu esqueci o nome agora. Mas ninguém tem certeza quem que é o Banksy. Olha só. Ele fala, né? Grafitis só são perigosos pra três tipos de... Gente, políticos, publicitários e grafiteiros. Ele nasceu em Brizol, na Inglaterra, em 1973. Aqui as pessoas sabem um pouco dele. Ele despreza o governo. Porque esse governo rotula o grafite como um ato de vandalismo, né? Ele não vende seus trabalhos diretamente. Ele faz grafites aleatórios pela cidade. Mas quando esses grafites chegam ao leilão... Porque as pessoas chegam a pagar milhões pelos grafites dele. Então é um prazer você ter um... Hoje ele virou... Ele tem peso, né? O grafite do Banksy. E quando uma parede é pichada por ele... As pessoas dão milhões pra ter essa parede. Tá? E aí é muito interessante que eu já vou falar sobre um trabalho dele pra vocês. Vamos lá pra tentativa 285 de gravar a uma... Então vamos lá. Mais uma obra do Banksy aqui, né? Não sei a pronúncia correta, mas... Napalm can't beat that feeling, né? Essa obra o Banksy fez em um protesto juntando a figura da menina que foi atingida pela... Teve a pele atingida pela bomba na Palm, na Guerra do Vietnã. Essa é uma foto clássica que tá na próxima imagem, ó. Dela correndo, desesperada. O corpo queimado. Era uma bomba química, né? E eles fizeram uma analogia, né? O Banksy fez uma analogia com o capitalismo, né? Colocou a figura aí do Mickey, dando a mão com o Mickey e com o Ronald McDonald's, né? E a gente pode ver o desespero dessa menininha. E ele é bem ácido, né? Nessa... Nessa imagem. Aí, mais uma imagem do Banksy, né? Sonhos cancelados, né? Follow your dreams cancelados. Tem uma história interessante, né? Que teve um grafite dele, que ele foi lá, ele pintou um grafite no muro, e aí foi um senhor lá e apagou. No dia seguinte ele pintou de novo, depois o senhor foi lá e apagou de novo. No dia seguinte tinha a imagem do senhorzinho apagando o grafite dele em forma de grafite. Então, pra vocês verem como ele é fanfarrão. Aqui, né? Vocês conseguem ver nessa imagem dele, que ele usa uma menina batendo revista aqui em um soldado, né? Ele também faz ações performáticas. Vocês vão ver no próximo slide que eu vou mostrar pra vocês. Uma delas foi um boneco que ele colocou vestido de prisioneiro de Guantanamo no meio da Disneylândia. Olha isso daqui, né? Um menininho. Quantas pessoas conversaram, deram like. Suas obras ele pinta figuras icônicas, frases de efeito em prédios e deixa essa mensagem cheia de conteúdo pra gente ficar pensando realmente no que ele quis dizer. Ácido, meio satírico. E ele usa a técnica do estêncil. O que que é a técnica do estêncil? Nada mais é, pessoal, do que, ó, eu vou pegar a técnica do molde vazado. Eu vou dar um exemplo pra vocês aqui, se eu achar minha tesoura. Ah, achei. Eu vou pegar uma folha, que eu tenho post-it, ó. Não sei se vocês estão vendo. E eu vou fazer um corte nele em negativo. Lógico que não é tão simples assim. Eu vou colocar aqui embaixo um link de um cara explicando muito melhor do que eu aqui. Mas, ó, eu vou desenhar um coraçãozinho. Aqui. E aí, eu abro. Ó, meu coração ficou bem torto. Eu ponho na parede, eu passo um spray e eu tiro, fica o coraçãozinho marcado. Essa técnica, ela é uma técnica rápida, né? Tem histórias de que as pessoas, esses ajudantes do Banksy, né? Que não revelam sua identidade jamais, colocam até tampões pra ele poder fazer os grafites dele pela cidade, tá? Lembra de acessar o link aqui embaixo de como é pra fazer um estêncil, tá bom? Que é bem interessante e o cara explica muito bem. É, pra vocês terem ideia, como o Banksy é fanfarrão, teve uma obra dele que se autodestruiu no meio de um leilão. Mas como é que foi isso? O Banksy, né? Essa obra, a menina e o balão, né? Dele, chegou, estava num leilão. Na hora que ele foi arrematado por 1,4 milhões de libras, Na hora que o cara bateu o martelo, a obra dentro do quadro tinha um dispositivo, né? Que foi picando o quadro na frente das pessoas. O melhor é ver a cara das pessoas, tipo, ó... Ele se autodestruiu. Então, supõe-se que o Banksy já tinha colocado essa obra, Mandado ela pras galerias, até ela chegar nessa galeria, nesse valor, com intencionalidade. E o próprio Banksy, no seu Instagram, fez uma postagem falando assim, né? Está indo, está indo, foi. E a obra sendo picada. Sacana, né? E o mais engraçado é que o Banksy, nessa quarentena, também está sofrendo. E ele fez intervenções na sua casa lá. Ele também está de quarentena, está dentro da casa dele, não pode sair. E ele fez, dentro do banheiro dele, essa intervenção. E aí ele coloca assim, ó... O Banksy faz intervenção artística no banheiro de sua casa durante quarentena. Minha esposa odeia quando eu trabalho em casa. Escreveu um artista britânico. O Banksy é o tipo de artista que eu amo. E... E aí, princesas? Quando eu terminei de editar esse vídeo, eu vejo no jornal a seguinte notícia, né? Nova obra de Banksy mostra enfermeira como heroína. Olha só. Em um hospital, na Inglaterra, né? Ele aparece e coloca essa imagem onde o menino deixa seus amigos super-heróis de lado e brinca com uma enfermeira. No meio de uma crise do Covid-19, né? Onde todo mundo aí está em pânico, com medo, né? Pensando na saúde. Ele valoriza os reais super-heróis. Bom, e agora vamos falar do Cobra, né? O Eduardo Cobra é um grafiteiro brasileiro, de renome internacional, né? Seus murais estão espalhados pelo mundo todo. Muitas pessoas, principalmente da Grande São Paulo, conhecem os seus murais por essa característica policromática, cheia de cores e bem realista. E ele não se considera tanto um grafiteiro. Ele já se considera um muralista. Ele faz grandes murais, né? Ele chegou em 2017, antes de 2017, quer dizer, nesse mural aí, que eu esqueci o nome dele agora. Acho que é Etnias. Ele conseguiu atingir... Ah, aqui, ó. O Guinness Book, né? Com esse mural com o maior grafite do mundo. Depois eu ponho o link pra vocês aqui embaixo também. E ele se superou com esse mural aqui. Ah, depois eu vou falar sobre o Google Maps aqui. Com esse mural da Cacau Show. Aqui tá inacabado ainda, ó. Mas aqui já tá terminado. Que tá indo pra São Paulo. Ele tem 5.057 metros. Ele é imenso. Quem já passou ali, indo pra São Paulo, no comecinho, assim, você vê ele de longe. E é incrível. E ele superou sua marca indo pro livro dos recordes aí, tá? E eu coloquei links aqui, mas eu vou colocar lá embaixo depois pra vocês. Pra vocês terem acesso. Entra no Google Maps. Façam uso do Google Maps. E acessem esses lugares. É incrível vocês terem essa sensação de estar lá, tá? Esse mural vai estar o link também. E vai estar o link também deste mural. Tudo bem? Agora eu trouxe pra vocês os gêmeos Otávio e Gustavo Pandolfo. Eles têm renome internacional. São conhecidos no mundo todo. O mundo quer trabalho deles. Eles já fizeram exposições enormes. Já pintaram castelos. Eles são sensacionais. E uma característica, uma coisa que eu acho peculiar na arte dos dois. Quando os dois estão pintando murais, ninguém sabe quem é um e quem é outro. O traço dos dois são iguaizinhos. E aqui, ó, tá alguns murais que eu coloquei pra vocês dele. E outra coisa que é muito interessante, eu vou colocar um link pra vocês também, do filme Cidade Cinza. Eles foram protagonistas do filme Cidade Cinza. Até outro tempo atrás ele tava na Netflix, agora eu não sei se tá ainda. Mas é aquele filme que eu falei pra vocês no comecinho da aula, que faz essa dualidade entre o grafite, arte e o pichação. Sabe? Até que ponto é bonito, é feio. É o momento onde a cidade de São Paulo está sendo inteirinha pintada de cinza pelo prefeito. Tem uns que é bonito, tem uns que é bonito, tem uns que não apagam, não só apaga, só o seio mesmo. Meu, a gente já é muito pobre de cultura pra apagar a cultura que tem na rua. Eles vão pichar, eles vão pichar e ainda não cobrir, eles vão pichar e ainda não cobrir. São Paulo não merece o que o grafite tem de melhor, assim. E a cidade desperdiça, tá ligado? Os caras apagam. Acho que é falta de confiar no próprio taco, sabe? E aí, principalmente grafites, e eles têm uma grande obra maravilhosa, um mural deles maravilhoso. Eles têm renome internacional pintado, de cinza. Então, nesse vídeo, nesse documentário, é incrível um debate sobre o conceito de arte, uma arte marginalizada, que eu acho incrível. E aí, né, trouxe pra vocês as calpareides, calpareides, a nossa parada da vaca. Foi aquela situação que eu coloquei pra vocês no começo da nossa aula. Imagina vocês andando pela cidade de vocês aí, cidade de cara com algumas vacas. De repente, as ruas foram tomadas por vacas. Mais um dia como o outro. Mas desta vez, tinha uma vaca bem no meio do caminho. Muitas. Vaca floral, vaca bola, vaca Carmen Miranda. Vaca pensadora, e a que, terminantemente, recusa o título. Os olhares são encantados. O motorista diminui a velocidade. O cobrador... Algumas vacas espalhadas, né? Essas vacas são intervenções urbanas, criadas na Suíça em 1998. E essas vacas, elas têm responsabilidade social. Elas são distribuídas brancas por alguns artistas, né? E esses artistas pintam essas vacas do jeito que eles querem. E depois espalham pela cidade. E essas vacas são leiloadas. E o dinheiro vai doado pra entidades de caridade. Sensacional, né, gente? Incrível. E aí, eu acho que, pra finalizar nosso trabalho, o incrível Eduardo Sur. O Eduardo Sur, ele é um dos artistas brasileiros que trabalham com intervenções urbanas que fazem as pessoas ficarem intrigadas, né? Chocadas. E essa obra, a arte salva, ele fez em Brasília. Ele foi lá e fez uma intervenção no lago lá de Brasília, jogando salva-vidas, né? Aí, vamos pensar. O que será que ele quis dizer jogando um monte de salva-vidas num lago em Brasília? Vamos pensar? Qual que é a simbologia de Brasília? Qual que é a simbologia de salva-vidas? E aí, juntaram as pecinhas? Conseguiram pensar? Enfim, eu acho que é a situação que a gente tá vivendo. O negócio tá afundando, né? E aí, essa obra... Eu acho que é... Como é que é o nome dela? A menção chamada Cayaques. Ele fez lá no Rio Pinheiros, né? Então, ele colocou um monte de bonecos dentro de Cayaques. E o engraçado, esse Rio Pinheiros é o rio mais poluído de São Paulo. Só que, olhando pra ele, não dá pra ver essa sujeira, né? Toda passando. E ele colocou um fio, né? Um cabo de aço, pra segurar esses barcos, pra que eles não fossem embora. Além de segurar o lixo, né? O cabo de aço segurou... Ele colocou um cabo de aço, né? Que passava pelo rio pra segurar esses caiaques. Mas, além de segurar os caiaques, o cabo de aço acabou segurando muita sujeira e mostrando. E ele fala no TEDx dele, criando uma intervenção inesperada. Ele também colocou garrafas PET gigante na Marginal Tietê, em São Paulo. E ela ficava... Essa imagem fica maravilhosa à noite. Eu não coloquei ela à noite, mas procurem ela na internet. Essas garrafas ficam iluminadas. E vão pensar por quê? Por que a escolha da garrafa? Quem foi pra São Paulo, né? Pensa, olha, consegue entender. Se você olhar pra Marginal Pinheiros, o que você vê é mais a garrafa PET. Beleza? Ah, e a mais curiosa de todas, né? Os trampolins. Ele fez essa intervenção por São Paulo inteiro. E foi colocando trampolins com bonecos ao longo da cidade. Vocês acreditam que teve pessoas que ligaram pras polícias, pro resgate? Falando que tinham pessoas querendo se suicidar. Que acharam que esses bonecos eram reais, né? Eram pessoas reais mesmo. Então, olha como essas obras provocam as pessoas, né? Bom, e chegando ao final da nossa aula. Ela é um pouco longa, mas eu espero que eu tenha conseguido passar pra vocês todo esse conteúdo. A gente precisa entender o quê, né? Que murais, grafites provocam sempre essa reflexão. Foram sempre desejosos esse contato com o público, né? Sem o público não tem obra. Sem o público a obra não existe. A obra é feita para o público. O artista sempre tem essa intenção. É pensar o porquê eu vou fazer. O que o meu público... O público é o foco, tá? Entretanto, o termo arte pública, né? Ele foi criado na década de 1970. Em 1970, tem sido utilizado para marcar obras que estão fora dos espaços tradicionais. Tudo bem? Fora de galeria, fora de teatro. E acontecem nos espaços não tradicionais. Oferece como possibilidade de contato, principalmente com as pessoas que não têm condições para irem nesses lugares. Tudo bem? E é uma tendência da arte contemporânea. A arte ocupando os espaços da cidade. Dialogando com a cidade. Principalmente nas grandes cidades. Eu sinto falta no interior aqui um pouquinho de artistas que trabalhem essa questão do público. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Desculpa, eu errei bastante. Hoje foi um dia muito difícil. E tem muitos erros de gravação. Colocarei alguns aqui. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Porque é um conteúdo que particularmente eu gosto muito. Beijo no coração de vocês. Façam as anotações no caderno. E até a próxima. Tchau, tchau.